O exame de compreensão em língua portuguesa para estrangeiros ou brasileiros que não têm o português como língua materna está com inscrições abertas até o dia 14 de agosto. O CELP-BRAS, como é chamado o exame, é exigido em instituições de ensino para o ingresso em cursos de graduação e pós-graduação. A inscrição pode ser feita pela internet e o candidato escolhe o local da prova, em postos dentro ou fora do país. O exame vai ser realizado entre os dias 21 e 23 de outubro, ainda neste ano. Para mais informações, acesse a página do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, de Brasília, Carolina Rocha.